Fala Jesus querido, fala-me hoje sim Fala com Tua vontade, ficar ao pé de mim Meu coração aberto está pra Tua voz ouvir Enche-me de louvores e gozo pra Te servir Fala-me suavemente, fala com muito amor Deseiro para sempre, em me direi de pôr Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Ouvir Tua voz eu quero em este mesmo som Para Teus filhos fala E no caminho bom Pela bondade os guia A pé de um santo dom Quereram consagrar-se Para Suas vidas, obedecendo a Cristo E com fé eu vou amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vencedor para sempre, em me direi de pôr Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Ouvir Tua voz eu quero em este mesmo som Como no tempo antigo Tu revela, chalei Mostra-me Tua vontade Mostra-me Tua vontade E a Tua santa creia Deixa-me gloriar-te Quero a Ti Quero a Ti louvar Cantar alegremente E sempre Te honrar Fala-me suavemente Fala com muito amor Vencedor para sempre, em me direi de pôr Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Fala-me cada dia, sempre em eterno tom Ouvir Tua voz eu quero em este mesmo som Ouvir Tua voz eu quero em este mesmo som Ouvir Tua voz eu quero em este mesmo som